No primeiro dia eu só quis chorar No dia seguinte eu nem quis levantar Parecia mais um pesadelo pra mim Eu não podia acreditar que aquele era o fim Com uma semana eu pensei em voltar Em um mês eu consegui sorrir e apaguei as fotos No mês dois eu voltei a sair e fui meu próprio foco E foi assim Eu lembrei o quanto eu gosto de mim Eu lembrei o quanto eu gosto de mim Eu lembrei o quanto eu gosto de mim Por isso te perder não foi assim tão ruim No terceiro mês você tentou me ligar Por isso eu achei melhor te bloquear No mês quatro eu já me senti mais feliz Percebi que foi a melhor coisa que eu fiz Então eu aprendi a me valorizar E foi assim Eu lembrei o quanto eu gosto de mim 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 Por isso te perder não foi assim tão ruim Eu lembrei o quanto eu gosto de mim 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 Por isso te perder não foi assim tão ruim Eu lembrei o quanto eu gosto de mim